Uma sondagem feita pelo Sebrae mostrou que menos da metade dos micro e pequenos empresários enxergam, no cuidado com o meio ambiente, uma oportunidade de ganhos. Mas incorporar o conceito sustentável à gestão dos negócios já é uma realidade. Nossa reportagem encontrou exemplos que provam que é possível aliar lucro e sustentabilidade. Seu Odilon transformou a fazenda em exemplo de sustentabilidade. Tudo aqui é cuidadosamente pensado. O esterco vira adubo. A criação de peixes, supervisionada pela Emater, é fonte de renda e também de alimento. Até onde a vista alcança, lá está o verde, fruto do replantio de árvores nativas e das barraginhas secas. Recurso simples, que evita erosões apenas retendo a água da chuva. Se ela junta muito e desce à vontade, ela faz essa erosão e estraga e faz buraco grande mesmo na terra. E leva a terra boa toda embora para dar prejuízo lá nas nascentes, assorear os córregos, os rios e vai até no oceano. A consciência sustentável do Seu Odilon é coisa de família. A imobiliária comandada por parentes em Belo Horizonte é responsável por um dos canteiros da cidade e já conquistou o primeiro prêmio Sebrae de Sustentabilidade. Mesmo fazendo papel de formiguinha, como uma pequena e uma microempresa, é possível, somando forças, fazer diferença. Esta gráfica prova que sustentabilidade é negócio vantajoso. José Cláudio tem os argumentos na ponta da balança. A gente tem 20 litros de petróleo, só nesses quatro aqui, mais 20 ali, 40 litros. É o que você gera para fazer, às vezes, 30 mil impressões. E depois dessas 30 mil impressões, segundo a fábrica, isso aqui é lixo. A gráfica adotou uma solução bem mais limpa. A gente vai usar simplesmente a cera. Coloca, eu não consigo colocar no lugar errado, ela só entra no lugar dela. E a própria máquina puxa isso lá para dentro. Ela alimenta, vai derreter essa cera, vai fazer a tinta líquida que vai ser colocada no papel. O resíduo da impressão vai virar lápis de cera que serão distribuídos em creches. A tecnologia nova é garantia também de preços atraentes, de 40 a 90% mais baixos que nas gráficas comuns. A gráfica, o telefone e as canetas são de material reciclado. E os papéis usados no trabalho são feitos de fibra de bagaços de cana. Eu não vou passar por esse mundo e deixar tudo sujo. Pelo contrário, hoje o meu trabalho é tentar reverter isso. Das 668 mil micro e pequenas empresas de Minas, 32% adotam ações voltadas para a sustentabilidade ambiental, de acordo com pesquisa do SEBRAE. O índice é considerado baixo, mas já indica mudanças em alguns setores. Quem explica para a gente como mudar os hábitos a favor do meio ambiente é Davidson Pedrosa, presidente do Instituto Oxigênio, que desenvolve ações voltadas à preservação da natureza. Boa noite. Boa noite. Por onde começar, então? Como ser sustentável? Na realidade, primeiro é entender o que é sustentabilidade. Acho que hoje em dia todo mundo diz ser sustentável. Mas a maior preocupação nossa é como aplicar a sustentabilidade. Então, nós podemos partir do princípio, dentro do meio ambiente industrial, antes de mais nada, se preocupar muito com a produção mais limpa. Ou seja, hoje a moda não é gerar resíduo para vender resíduo. Hoje a moda é reduzir menos resíduo para não ter perda. E até aproveitar os resíduos. E outra questão também é aproveitar o máximo possível a mão de obra local. Por quê? Porque dentro de um conceito de sustentabilidade, nós temos que nos preocupar com o conjunto. Mobilidade urbana, gestão de resíduos, os custos necessários para manter a organização, interatividade com a comunidade. Enfim, a gente tem que estar de bem com todo mundo. E essa questão, por exemplo, sustentabilidade e lucratividade, elas precisam andar juntas para que as empresas possam, de fato, se interessar. É possível esse casamento perfeito? É possível. Até porque sustentabilidade é um tripé econômico, social e ambiental. Muita gente confunde achando que é só questão ambiental. Mas, na realidade, nós temos que considerar os outros elementos. E, para considerar o meio ambiente, nós temos que levar em consideração perda de processo, preocupar-se bastante com a redução de perda de processo, com os processos de produção mais limpa, com o gerenciamento de resíduos, até porque resíduo hoje é uma fonte de riqueza. De renda para muita gente, né? De renda e pouco explorada. Se nós formos considerar, 90% da população hoje, dos resíduos gerados nos municípios, não são tratados. Agora, Davidson, ser sustentável, ter um empreendimento sustentável só é possível para grandes empresas, aliás, micro, pequenas, a gente sabe também que é possível, mas assim, e aqueles bem pequenininhos, por exemplo, dona de um salão, de repente até um profissional autônomo, ele consegue ter essa sustentabilidade dentro do negócio dele? Consegue, sim. Na realidade, se nós aceitarmos o fato que todos nós somos ou podemos ser sustentáveis ou autossustentáveis, e tentarmos nos aproximar o máximo possível de uma relação equilibrada de consumo, dá para aplicar sustentabilidade. O exemplo que você deu à dona de um salão, né? Se ela for se preocupar em relação ao uso adequado de recursos naturais, a energia, a água que ela utiliza, a aplicação adequada dos produtos, evitando desperdício, são exemplos muito pequenos de sustentabilidade e que fazem muita diferença no final do mês. Então, a preocupação nossa hoje é justamente a questão do consumo, exagerar no consumo, considerando a facilidade da obtenção do recurso, mas esquecendo o final da conta. Então, sustentabilidade, basicamente, é isso e se aplica a todos. E onde é que a gente consegue informações em relação a isso? Bom, hoje, até pela proximidade do Rio Mais 20, o mercado vem trabalhando muito com esse tipo de informação. Dentro do Instituto Oxigênio, no próprio site do Instituto Oxigênio, você pode obter bastante indicadores, bastantes informações, como, por exemplo, os 56 exemplos de boas ações de sustentabilidade indicadas pela ONU, que são exemplos também de cotidiano. É claro que... Qual que é o site, só para a gente já... www.oxigeno.com.br www.oxigeno.com.br Já vai estar ali para o nosso telespectador. Mas, então, concluindo... Então, na realidade, também dentro do Instituto Oxigênio, nós trazemos algumas dicas, dicas básicas de conservação de uso de recursos naturais, conservação do uso da água, da energia elétrica. Obviamente, esses são elementos comuns. Muita gente se atém a esses elementos comuns e esquece do resto. Como já foi dito anteriormente, se nós nos preocuparmos dentro de uma visão maior de sustentabilidade, as questões econômicas, sociais, interagir mais com a comunidade, tentar utilizar a mão de obra local, tentar até mesmo a produção local de alimentos, isso facilita bastante e reduz a sua conta no final. Ok. A sustentabilidade é isso. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Minas. Eu agradeço. Obrigado.